Preparar as suas marcas. Vamos lá. Vem Recorde, vem Recorde. Todo sábado, seu coração vai bater mais forte na maratona de séries consagradas da Record TV. O negócio está bombando. Temporadas imperdíveis e de grande sucesso. Não perco por nada. Neste sábado, 10 e 15 da noite. Eu só gosto de agitar as coisas. Jennifer Lopes e Ray Liotta largam na frente. Ele não blefa. Eu também não. Em Shades of Blue. Eu sempre quis ser uma boa policia. Começa a partir deste sábado, 10 e 15 da noite.